Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! Não tem problema isso! Corre! Meu Deus! Peguem o carro e corram! Corre! Corre! Os carros explodiram todos! O que é Shihug? O que é Shihug? Shihug! Corre! Corre! Certo aqui, papai! Meu Deus! Ah! Ai! Ai! Nós deixamos o Shihug ir pra trás! Que tem vontade de buscar ela! Não! Filho! Papai! Olha só! A gente está super encrencado porque parece que algum vilão entrou na cabeça da Shihug! Não! Papai! Shihug falou alguma coisa maluca! Papai! Essa cobra eliminou a cabeça dela! Papai! Toma cobra! Toma cobra! Toma cobra! Toma cobra! Toma essa cobra! Papai! Ela me mexe daqui! Corre! Não! Aaaaaaaah! Toma! Papai! Meu Deus! Ela está inquestionável! Parece que ela está super hipnotizada, filho! Eu acho que vou ter que dar um beijo de amor verdadeiro nela! Vai lá, papai! Ih, papai! Tá levando um burrado! Eu vou dar um beijo de amor verdadeiro nela pela conta! Ai! Que isso! Vem cá, meu amor! Vem cá! Olha, beija ele! Não, não! Achei que ia pegar minha moto! Hã? Ai, meu Deus! Eu estou tirando! Aaaaaah! Ela está maluca, papai! A gente vai ter que apostar uma corrida de moto! Fala! Hã? Pai! Ela só fala quando ela quiser! Não está no lugar de fala! Então vamos, filho! Vamos apostar uma corrida, então! Eu deixo a mulher para ir! Vem! Yeah! Tchau! Quem chegar até o final da praia primeiro vai vencer! Bora! Eu vou ganhar! E quem chegar por último vai ter que aturar um mês com aquela mulher Hulk muda! Yeah! Uau! Eu passei! Isso não vale, filho! A corrida era para a gente passar pelo mesmo local! Ai, vamos embora! Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que vencer essa corrida! Eu não posso deixar uma criança vencer de mim sendo que eu sou um Spider! Não! Eu vou passar! Não! Uau! Nossa! Tô varado, filho! Tô varado de fome! Eu vou chegar! Eu vou chegar! Aaaaaah! 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 Eu peguei um carro de herói no meio da corrida! Carro de herói! O problema é seu! Porque eu venci a corrida! Cadê você, baby Spider? Tô chegando, papai Spider! Você roubou! Não! Eu não roubei nada! Eu simplesmente venci a corrida e consegui vencer você! Ah, papai! E agora eu quero mulher! Aaaaaah! 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 Vocês esqueceram do meu aniversário! Aaaaaah! 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 Não, mas o que não? Isso não é um presente! Não vale dinheiro! Papai! Mas você é interessada! Dá aquele presente! Dá um presente pra ela em cima do prédio, papai de moto! Aaaaaah! O que eu gosto de adrenalina? Olha só! Novinha, eu sei que você adora manobras de moto! Então sobe na minha motoca laranjoles e que eu vou te levar pros ares! Então vamos, então vamos! Não, mas você vai te empreender com o adrenalina mais! Olha isso que eu faço! Olha o que eu faço! Aaaaaah! Não, eu não quero mulher em chão! Aaaaaah! Olha o que eu faço! Olha o que eu faço! Olha o que ele faz! Não, eu não sei fazer isso! Manobra de moto em cima do prédio! Ragdolls feios! Aaaaaah! Aaaaaah! Gamer Costa! Aaaaaah! 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 Eu não queria essa, assim... Cheguei, mulher Huck! Estamos aqui no topo do prédio e agora é só eu esperar o meu filho para nós fazermos a nossa brincadeirinha! Uuuuu! É é uma brincadeira! Cheguei babá! E ae filhão, desce da moto que a mulher ruhin tá brontando! Olha ela brontada, escondida! Isso! Perfeito, mulher Hulk! Agora, só pra próxima parte do presente eu te proporcionei um dia no spa! Yeah! eu quero eu quero eu quero que eu vou te fazer uma massagem pera mas aqui ó a massagem que o papai vai fazer vai lá dentro do chão vou te dar um voto de confiança que droga o bebê aranha simplesmente bateu com a moto no meu paraquedas e eu acabei caindo no chão cara não acredito ai ai gente tá e agora o que nós vamos fazer na nossa aventura porque eu não sei se vocês ficaram sabendo mas nós temos que fazer uma super manobra de moto pelo monte de chile para gente finalmente derrotar o duende verde porque ele está transformando o nosso mundo em um mundo subseqüente é mas para isso precisamos de moto né spire a shihulk está embrasada papai do céu não tá entendendo nada a shihulk simplesmente tirou um dia para fazer com que a nossa cabeça explodisse agora vamos simplesmente atrás dos vilões a gente vai achar no caminho a gente acha no caminho vamos aqui no monte de chile vamos cantar parabéns porque é aniversário da mulher ruim parabéns para você viver nessa data muito obrigada muito felicidade muitos anos muito bom eu amei a mulher ruim que é tudo é nada então como é que é é big é big é big é big é big é big é hora gente a gente vai ter que arrumar alguma forma de pegar as motos dos super-heróis usando bicicletas mas papai por um momento eu achei que você estava com a gente tem uma pessoa aparecendo você aqui olha olha isso eu passei pelo fineco com a do que eu fiz agora eu vou ganhar eu vou passar de botão vocês são muito podres é isso que vocês são o que eu fiz agora eu fui recorrer uma multa e a advogada falou bem assim papai ela falou assim ó é ó se a gente recorrer a gente provavelmente não vai ganhar porque tem gente que recorre assim mas vai que lá na frente alguém inventa uma lei que tira essa multa então melhor recorrer porque bebê aí a multa vai ficar rodando porque isso demora 10 20 anos vai brotar um presidente gente fina e vai tirar tudo agora vamos fazer o seguinte olha só é igual dívida no banco é melhor você ficar devendo e devendo vai chegar uma hora que o banco falar não ele tá tão quebrado que ele vai conseguir pagar a dívida então vamos deixar a dívida mais baixinha porque pelo menos ele vai pagar alguma bicharia pra gente até depois que tu morre tu não tem como tu pagar nada então é só tu ficar procrastinando na vida é dinheiro infinito vamos agora você não vai fazer uma coisa aí eu vou descer uma bicicleta aí eu caí pera aí pera aí eu quero ir com você só vem comigo você quer ir vamos vamos xixi eu vou sozinha não vai para o meu Deus o meu Deus vai colocar o meu Deus 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 Como é que a China não caiu da parte ainda, meu irmão? Olha a China, não tá chegando voando aí, ó. Meu nome, meu irmão. Meu Jesus! Eu tive que tirar esse molde de vocês, filhos da parte. É isso, galera. Eu tive que tirar esse molde de vocês.